O Melga não perdoa. O você sabe o que é que... O Miguel Revas era ministro de quê? O... Eu sabia! Eu sabia que você não sabia! É pá, o ministro Revas. Eu sabia! O ministro Revas. Vai na internet, procura rapidinho, é? É isso, é isso, conhece a senhora. Olha pra ver a importância do homem. Ó, é assim, das duas umas, ninguém também tá interessado. Sabia que é ministro de quem? Ó, então também tem lá gente que não faz nada. Pronto. Ele, antes que você entre aí, eu já tenho aqui, senhor Jair. Porque por acaso, eu também não sabia. Admito. Eu estou dias, dias, dias de lá, então. Ele é ministro da presidência. Ah, ministro da presidência. Agora perguntei o que é que faz o ministro da presidência. O que é que faz o presidente? Não sabe, eu também não sei. Pronto, não invento. Pra lá. O que realmente, segundo aqui diz, era o braço direito de Pedro Passos Coelho. Ora, o direito já foi. O esquerdo diz que é o Portas. Bom, é bom que o Coelho aguente com os dois braços. Porque depois não consegue nem escrever. Não perca o Viva Portugal, de segunda a sexta, com a apresentação do Jamal Maida. E a participação do Melga. Rádio Putaré. Agora, o trabalho já foi. Obrigado.